hoje meus caros amigos hoje a gente vai provar aqui sobre essas histórias de gacha life histórias onde acontece coisas bizarras descobri um vídeo aqui aonde a pessoa mostra a verdade que quebrou o jogo bugou o jogo é bugado o jogo é estranho é bizarro tem dois vídeos hoje para a gente descobrir esses bugs essas coisas totalmente bizarra então está começando aqui o meu o seu o não tem piada porque hoje o vídeo é sério então se inscreva no canal agora e já vai deixando seu like porque eu juiz caizinho vamos já tá doendo meu deus como eu havia dizendo já vai deixando seu like e se inscreva no canal agora senão quando você entrar no seu gacha alguma coisa muito estranha vai acontecer então deixa o like se inscreva no canal mano tá maluca um cachorro de fundo peraí ela botou um olho né um olho de estrela e ela tinha chifrinhos olha só que coisa estranha e eu ela mudou de personagem e voltou para o personagem dela aí o troço tava verde tipo um pepino é isso vamos 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 prestar atenção aqui tá travando tudo será que tem alguma coisa por trás disso como desquebrar o troço o que eu acho que não acabou ainda olha só observe vamos só observar aqui eu descobri outro bug eu descobri outro bug eu descobri outro bug se tiver aqui em face aí aperta aí aperta aqui ó pra virar o zóio né virou o zóio normal aí você aperta aqui ele vai começar a passar ele vai começar a passar ele não vai parar o que tá possuído esse gacha tá possuído é descobrimos será que é verdade quem aí vai tentar eu não vou eu não vou mexer com com esse esse gacha ela instalou o gacha proibido é isso alguma coisa aconteceu porque não pode o troço tá mexendo sozinho o boneco dela tem uns chifrinhos e e e e ela bota um olho lá e e fica verde alguma coisa muito estranha não tá cheirando muito bem aqui blau não para só para se você vai pegar é para senão hum bagulho é doido será que acabou e é um bug jogo o que bug como assim o olho tá com altos olha isso tá verde tá verde ela não consegue clicar esse é o gacha proibido eu posso você desinstalava isso aí não mas isso senão eu tenho que só achar aqui ó olho bugado tá bom não coloque esse olho na sua eu acho que não é um olho bugado eu acho que tem outra coisa por trás aí entendeu galera meio tenso aí amiguxos mas é o seguinte não acabou por aí eu andei investigando mais coisas sobre isso a gente tem que investigar para saber aí se é muito feio ou se tem alguma verdade por trás disso esse vídeo parece bem suspeito de ser verdade mas por que o gacha dela bugou assim erro do jogo ou tem alguma coisa por trás nisso a gente vai descobrir com o decorrer dessa série incrível que a gente está proporcionando e fazendo aqui entendeu então já se inscreva no canal e deixa o seu like é um botãozinho que tem uma beleza assim aí tá ligado clica nele aperta nele seja um cara da hora seja um plau com respeito entendeu deixa o like se inscreva no canal e vamos continuar aqui isso aqui vai ser uma história uma história de um bug no gacha alguma coisinha então vamos prestar atenção aqui alguma coisa que aconteceu alguma coisa que não estava certo alguma coisa que com certeza estava errado porque não estava certo entendeu então vamos descobrir aqui ela vai aqui vai mexer no gacha padrão né beleza tá abrindo o joguito abriu aquele olho de rosa de novo vai arrumar os personagens beleza os personagens dela são suspeitos são uns personagens estranhos mas bonitos mas estranhos o que será que vai acontecer dessa vez é o olho alguma coisa tem a ver nesse olho o que está fazendo aí sai beleza saiu ok 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 aí depois eu voltei lá para arrumar para arrumar né provavelmente errou ali na esquerda a Nina Nina deve ser o personagem que vai acontecer alguma coisa aí vamos lá ver então abre esse trem abre esse trem que eu quero ver abriu prestar atenção eles estavam sérios bom a vampira no caso meu ser estava estranho demais porque nossa nossa nessa hora achei que tinha sido a Milly mas a Kira estava sorrindo mas ela é uma vampira beleza reiniciou de novo e voltou de novo lá está reiniciando seu lar e voltando e descobri uma senha eu e os personagens estão muito estranhos eu sou seu favorito não sou plau sai daí tradução mentira mentira deleta ela esse cara que deleta está falando mentira então é maldição do personagem favorito do olho que buga meu Deus meu Deus gente olha o que aconteceu o personagem foi pra coisa do celular dela papel de parede tipo você não pode me deletar me se acontece isso comigo eu quebro meu celular eu saio correndo agora tem algumas coisas suspeitas nessa imagem aqui analisam galera analisam e comenta aí se você decreta que isso é fake ou é verdade pode ser tem uma verdade por trás disso aí não sei se entendeu sabe comenta o primeiro e o segundo temos dois vídeos aqui o primeiro parece ser verdade mesmo parece ser algo aí que entendeu estranho esse segundo aqui pode ser uma mini história um negócio um fake mas ficou bem feito ficou bem legal mas o primeiro é verdade ou é fake bom vocês vão descobrir aí pra mim beleza eu vou ficando por aqui espero do fundo do coração do coraçãozinho que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça gente está deixando o like beleza se inscrever no canal e a gente se vê num outro vídeo bacanal porque agora eu vou nessa falou e fui fui pão tchau